Seja nas lojas ou pela internet, fazer compras é algo que a maioria das pessoas gosta de fazer. Difícil é encontrar alguém que nunca teve problema com um produto ou serviço. Eu comprei um carregador de celular e ele tinha garantia de um ano e aí ele quebrou. E eu fui na loja onde eu comprei para trocar e tudo mais e a loja me falou que eu não podia trocar na loja. Eu tinha que procurar o fabricante para trocar. Eu comprei um serviço de uma operadora, só que o serviço não veio como prometido. Então eu tive que cancelar porque eles falavam que ia resolver o meu problema pelo telefone, mas eles nunca conseguiam. O que nem todo mundo sabe é que os conflitos entre consumidores e empresas podem ser resolvidos de casa, pelo computador e até mesmo pelo celular. Desde 2014, o brasileiro conta com a plataforma Consumidor.gov, um serviço desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que hoje conta com mais de 800 mil pessoas cadastradas e 422 empresas inscritas. Desde que foi lançada, a plataforma só vem crescendo. Em 2017, o Consumidor.gov recebeu mais de 340 mil novos usuários. Foram mais 54 empresas cadastradas e cerca de 470 mil reclamações finalizadas. As empresas de telecomunicações foram as que mais receberam queixas, seguidas pelas instituições financeiras. Cerca de 8 de cada 10 reclamações foram resolvidas em um prazo médio de seis dias. A gente tem mais de 80% de solução de conflitos das demandas trazidas à plataforma consumidor.gov.br. Ela é uma outra forma de solução paralela ao PROCON. Os PROCONs são nossos parceiros, são quem nos mantém pelo Brasil afora. Hoje são mais de mil PROCONs espalhados pelo Brasil, mas é uma forma alternativa de solução de conflitos. Para solucionar problemas pela plataforma, a empresa precisa estar cadastrada no consumidor.gov. O cliente registra a reclamação e o fornecedor tem até 10 dias para analisar e responder a queixa. O cliente pode, inclusive, opinar sobre o atendimento recebido. A facilidade na resolução dos conflitos agrada os consumidores. Esse desgaste todo de vir na loja, falar com o fabricante, esperar o e-mail dele responder e voltar na loja, desgasta bastante. Então, saber desse projeto é muito legal. É muito importante, né? Porque poupa muito tempo da sua vida que você pode estar gastando em outras coisas, que não seja resolvendo problemas burocráticos com empresas que não cumprem o serviço. Obrigado.